Fala galera, começando mais um vídeo de, quer dizer, meu primeiro vídeo gravando Free Fire E por favor, veja aí mais coisa, deixe o like, se inscreva e olha aqui Bora jogar uma partida ranqueada Aqui que é bom, aqui que é bom, aqui que é bom, aqui tá um dois caras, nessas duas cavinhas, um dois caras Aqui que é bom, aqui vai ganhar uma partida, minha partida E aí, oi, oi Aqui tem Aqui tem que eu cair em cima da casa Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi Galera, acho que eu vou criar uma música do Free Fire Se vocês quererem Ou de outro jeito que vocês escolherem Eu só quero galera, que vocês dê like e se inscreva Só isso E mais nada Eu não me importo se vocês sejam membro Se vocês fizeram, vocês sejam Se vocês fizeram Se vocês fizeram, eu não pago Se vocês fizeram, eu não pago Primeiro, vocês vão ver Como o canchão para depois Sememem, né Sememem Rapidão Saber Que a pessoa grava vídeo ruim Ora lá Que a pessoa grava Não tem nada Tem que pegar no tijerinho E aí 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 O lugar que eu gosto muito de vir, eu pego a arma, é aqui ó, aqui ó, é um lugar que tem menos pessoas, tem mais rápido, tem arma boa, como as vezes. Gosto muito daqui. Galera, que vocês se inscreverem, se esse vídeo tiver, tiver pelo menos, um like. Se tiver muito inscrito, galera, vou ter certeza que eu gravo outro vídeo. Galera, eu sou daquele cara que gosta de gravar um vídeo, já quer gravar outro. Esse cara apressado, não sei o que, se eu gravar um vídeo hoje, eu quero gravar mais dois, como eu fiz hoje. Eu já gravei dois vídeos, agora esse daqui é o terceiro, galera. Vamos ver lá, o vídeo tá da hora. Ai, galera, quase me matou, quase. Descubro, eu vou te abo, só que eu não perigo. Descubro, eu vou meiper novamente. Descubro de 3500herSS livre. Descubro e baseado é a dona. Descubro de 1 milhão. Descubro de 1 milhão de 8 milhão, Descubro de cada vez. Descubro de 1 milhão com 3 milhão, Descubro de 1 milhão. Só que não deixou mais difícil. Desenso em 3 milhão de 5 milhão. Descubro de 2 milhão de 3 milhão de 2 milhão. Vamos lá. 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 Vamos lá.